Um dos momentos que marcaram a explosão do UFC no Brasil, sem sombra de dúvidas, foi a luta entre Júnior Cigano e Caim Velasquez, a primeira da maior organização de MMA do mundo transmitida na tela da Rede Globo. Galvão Bueno narrou a vitória do brasileiro em um momento que acabou inclusive virando vinheta do podcast do sexto round, em uma transmissão que teve audiência estimada de um milhão e meio de residências, o que dá em torno de três milhões de pessoas. A voz familiar de Galvão Bueno narrando o esporte, Galvão Bueno aliás que ontem revelou que vai deixar a Globo no final do ano de 2022, foi um marco do contato do esporte com o grande público. Grande público esse que mal tinha ouvido falar de MMA. Mas não é só Galvão Bueno que pode deixar a Vênus platinada no final do ano não. O repórter Guilherme Cruz, do site MMA Firing, revelou que o UFC estuda a possibilidade de não renovar o acordo assinado em 2012 com a Globo e lançar no Brasil a sua plataforma própria, o UFC Fight Test. A gente falou rapidamente sobre o assunto no podcast de segunda-feira, que foi quando a notícia foi divulgada. Se você não ouviu, basta clicar no card aqui de cima e acompanhar. Mas claro, eu vou estruturar alguns pontos aqui nessa resenha. Primeiro é a possibilidade do fim de um longo ciclo. Em agosto agora o canal Combate completa 20 anos e desde o início já transmiti eventos do Pride e do UFC em VT e já há muito tempo vem passando todos os cards da maior organização de MMA do planeta ao vivo. Isso por si só já vai pegar muita gente no contrapé. Afinal de contas, a esmagadora maioria do público que consome MMA e que assiste a UFC no Brasil nunca assistiu eventos de outra forma que não seja pelo canal Combate. Tem uma entrevista do Renato com o Dana White no Rio de Janeiro durante uma coletiva de imprensa em que ele pergunta ao dirigente se o incomodava o fato da Fox Sports, então parceira do UFC nos Estados Unidos, transmitir no Brasil o belator. A resposta do Dana White foi a Fox Sports é maior que a Globo aqui? E diante da réplica negativa, o dirigente só disse então eu não ligo nem um pouco. Claro, por mais que os tempos sejam outros, a Globo segue sendo a segunda maior rede de televisão do planeta e domina de forma absoluta a audiência no Brasil, tendo mais de um terço de toda a audiência em TV aberta e também enorme participação na TV a cabo. E a diferença que isso faz não é só na audiência dos eventos ao vivo, do produto final, mas também na promoção. Lembre-se, essa é uma das principais funções, se não a principal função do UFC. Uma das designações para se poder especificar um evento de MMA na língua inglesa é promotion ou promoção. Olha só o exemplo da luta entre o Whindersson Nunes e Popó, que primeiro partiu para uma estratégia de promoção independente de vendas em plataforma própria e etc, mas que depois recuou, assinou com o Grupo Globo, teve nota no Jornal Nacional, uma série de coisas e foi um sucesso de vendas no domingo. Um dos pontos cruciais dessa negociação, e que eu acredito que está sendo pouco considerado, é justamente esse, o aparato de promoção, tanto na TV, com capilaridade de 99% do território brasileiro, quanto nas plataformas digitais. E sim, o mercado de conteúdo, de audiovisual, está se transformando de forma drástica nos últimos anos, e a tendência é que passe por uma reestruturação completa nos próximos. Mas a palavra-chave aqui é essa, ao longo dos próximos anos. Por exemplo, um jogo da Champions League hoje não dá mais audiência na HBO Max ou na TNT Sports do que dá no SBT. O 5G mesmo, que é uma das grandes apostas da indústria para poder impulsionar players como Amazon, Warner Media e Disney, ainda engatinha, e a tendência é que leve alguns anos até que a transição seja completa. Lembre-se, a Blockbuster, então maior rede de videolocadoras do mundo, coexistiu durante um bom tempo com a Netflix, já como serviço de streaming on demand, até que finalmente fosse suplantada. Mas claro, esse é um lado da moeda, porque tem o que o UFC traz para a mesa também. Afinal de contas, sem UFC na grade de programação, o canal combate fica obsoleto, é papo de até fechar as portas. O investidor Naval Havikant costuma dizer que negociações geralmente são vencidas pelo lado que se preocupa menos com o resultado final, já que o lado de lá vai topar se comprometer mais para fechar o negócio. Essa é a dinâmica que vai ditar a tônica entre as conversas entre UFC e Globo. E diante das circunstâncias citadas, é muito difícil dizer quem vai ceder primeiro e se é que alguém vai ceder. Olhe, por exemplo, o episódio dos campeonatos estaduais, com os dois principais do país, o Carioca e o Paulista, deixando a Globo e se pulverizando por canais de TV, serviços de streaming e até mesmo YouTube. No final das contas, nem foi um negócio tão ruim assim. A audiência manteve-se relativamente estável naquela faixa de horário, não foi preciso abrir a carteira e pagar uma bolada pelos direitos de transmissão e quem acabou perdendo muito dinheiro aí foram os clubes envolvidos, principalmente na receita dos médios e pequenos. Mas há o contraponto da Fórmula 1, que impulsionada por um grande boost de mídia, marketing e popularidade, a chamada geração Drive to Survive multiplicou receitas e audiência na tela da Band. Com tudo isso dito, resta então projetar como seria uma eventual versão brasileira do Fight Pass, uma ideia que, aliás, está sendo bem vista pelo menos pelo público mais hardcore, que numa enquete no site da Tatame, votou contra uma potencial renovação entre Globo e UFC. Mas só para fazer um adendo aqui, eu não acho que a mudança grande vai ser para esse tipo de público. Eu, você que está assistindo aqui, o pessoal que já tem costume de consumir UFC, vai atrás do produto onde ele estiver. Por isso mesmo que eu acho que o grande X da questão nessa negociação vai ser a exposição para não convertidos. Enfim, tem uma possibilidade do UFC Fight Pass no Brasil ser algo nos moldes do UFC Arábia, uma plataforma lançada pela organização lá no Oriente Médio. A grande questão é quem vai executar a operação, porque pelas bandas de lá é a Abu Dhabi Mídia, uma empresa estatal de comunicação dos Emirados Árabes, que é dona do canal de TV Abu Dhabi Esportes também e que assinou um acordo com o UFC. Nos 21 países do Oriente Médio e Norte da África em que é oferecido, o serviço custa o equivalente a 5 dólares por mês e dá acesso ao catálogo de programas e lutas e também a todos os eventos ao vivo. Só que é importante notar também que esse é um salto de custo para a região, porque até o lançamento do UFC Arábia, todos os eventos estavam disponíveis de graça na televisão. Se for a própria Zufa que fizer a operação, como é nos Estados Unidos e em diversos outros países do mundo, é possível que o Fight Pass não inclua os eventos em pay-per-view, que teriam que ser comprados à parte. Confesso que me parece mais plausível algo aos moldes do UFC Arábia, até pelo perfil do consumidor brasileiro e também pelos custos de operação para venda de pay-per-view, campanha de marketing, taxas, serviços, etc. Passar a vender pay-per-view individualmente é fazer esse investimento todo para poder cobrar um preço lá na frente que não faz nem cócegas nos 75 dólares que são cobrados nos Estados Unidos. Isso sob o risco de não vender nada se cobrar muito caro. Isso ao lançar a plataforma, mas manter os grandes eventos em algum parceiro com um contrato mais curto, tipo a ESPN, a Band, a USBT, como a própria F1 TV já fez. Pelo lado do UFC, aliás, essa me parece uma alternativa que faz mais sentido. Afinal de contas, garante uma transição menos abrupta do público para a plataforma digital e também diminui custos de produção, já que a transmissão é simultânea. Até porque, numa realidade em que as pessoas já estão saturadas de serviços de streaming e assinaturas, o UFC vai ter que precificar muito bem se quiser alcançar e até ultrapassar a marca de 250 mil assinantes do Canal Combate. Esse número é estimado com base em reportagens, já que os dados oficiais não são divulgados. O caminho para o futuro das transmissões do UFC no Brasil já parece mais ou menos desenhado. A grande questão, então, passa a ser o quão rápido esse futuro vai chegar e o quanto ele vai incluir as pessoas que não são consumidoras tão ávidas assim hoje em dia. Nos próximos meses, a gente vai acompanhar o desenrolar dessa situação toda que pode até acabar com uma eventual renovação entre o UFC e Globo. Por que não? Mas até lá, eu quero saber a sua opinião. Você vê com bons olhos uma possível chegada do Fight Pass do Brasil ou prefere que as coisas fiquem como estão? Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e concorre todo mês às camisetas exclusivas do canal. Se puder dar um like nesse vídeo, ajuda bastante a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube e eu fico muito agradecido. Se você quiser continuar assistindo o sexto round, maratonar o nosso conteúdo, eu vou deixar aqui em cima um link para a última resenha do meu amigo Renato Rebelo, em que ele fala sobre as consequências da briga. Não briga, ataque, né? A gente tem que ver muito bem como é que vai tipificar isso, mas entre Jorge Masvidal e Colby Covent. É só clicar aqui e acompanhar, beleza? Valeu, um abraço e até mais!